Nossa, ontem eu joguei o puro vei, 24 barra 25 Foi por pouco vei Pra você faltou um pouco de competência aí, né O Perney entregou muito ontem, viado, muito O Perney entregou muito ontem Mas aquele round lá que ele quase matou o João Plantano foi ridículo É, aquele round foi muito bom, tipo assim A Mira e a Mercedes tacam a C4 Aí eu falei, mano, esse maluco, escutei, ele caindo Aí eu falei, véi, vou sair daqui Aí o Lucas apareceu na minha frente, eu atirei no Lucas, derrubbei o Lucas O Lucas morreu pra C4 e quer me matar O Perney é deitou atrás da vela Mano, eu vou colocar uma camuflagem em chave clã Não, na moral, eu falo assim, planta na frente do carro preto Aí eu fui plantar, tirar um vigilo e comendo O Lucas pinou nesse cara, ele mesmo falou Ele pinou? Ele pinou Ele tá marcando, ele errou Ele não tinha ensinado Nossa Mano, é uma camuflagem feia, leu Então, parece aqueles vestidos de velha, tá ligado? Igualzinho Precisamos encontrar a bomba Nossa, já ouviu minha foto do perfil do Twitch? Do Twitch, não Mas eu uso isso aqui há mó tempão Vou mandar Mano, tem que usar a que o Pedro mandou hoje Quê? A foto da Twitch A foto da Twitch A foto da Twitch A foto da Twitch A minha foto Eu vou colocar na Twitch ah tá o drone localizou uma bomba carai jo nossa vou quebrar mais a Líbia tem Capcom, Moz e Alive muito de ruim o desativador está seguro agora você localizou uma bomba pode ter frost vou ficar fazendo pi malandro eu sei que eu estou sem nada para de lá que eu vou sair rujando o que é isso, vamos ganhar mas tem que estar aqui eu peço com delicadeza eu sei que vocês estão gostando de secundária, mas eu não tenho contra de secundária tem o Moz e o Ma... e o Ma... e o Ma... caralho, ta cara biribu no Guilherme mano... tem chance, irmão tem chance tem que ter, irmão tem que ter, irmão tem que ter bem tranquilo na boca na boca na boca mano tem que ter, Alive na garagem tem alguém na garagem tem alguém na garagem na garagem em cima tinha Alive peguei o Moz peguei o Moz atenção não sei se ela para onde ela foi aí ai ela, calma foi lá, a sua sua desespera Ah não, ta aqui em cima. Mano aqui é o bombo. É. Porca do bombo. Ah, ele virava aqui em cima. João, bora plantar? Quem tá vivando aí? Peraí, peraí. Aqui em cima ainda, velho. Pega a Alive aí, pelo amor de Deus. Só que o que a gente faz? Patrícia, da praia, hein? Já que o que a gente faz? Patrícia, da praia. Passa a Alive de novo. Calma aí. Deixa eu... Regore munição! Tô rastriando. Pra frente, João. Rastriando. Vai na cobertura! Regalto! Patrick, dá pra matar. Eu tenho duas smoke. Tem o meu guedes. Calma aí. Deixa eu ver, tem esse cara aqui. Tô rastriando. Calma aí. Ai ta dando bom! Ai quem fez aquele buraco ali de direto na do meio de baixo? Foi o cara vei. Agora aqui, amigo. Ele dando nele. Então. Que Deus do céu, o que eu to fazendo? O que eu to fazendo? O que eu to fazendo? Boa, não deu certo. Os 13 segundos, vamos se mover aqui dentro. 10 segundos restantes. Mano, tacaram uma smoke muito bosta aqui. Eu to com a piada. Eu to com a piada. Fui eu vei. Porra, que merda. Eu não sabia o que fazer vei. Tô interessando em smocar a porta. Mano, eu já vi várias vezes o Patrick fazendo só smoke. Ele não sabe o que fazer e tacam os moca da fora. Eu não sabia o que fazer, não na porta. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Me diga. Salão de fest. Não, salão de fest. Salão de fest. Salão de fest é bom. Quarentária. Aquela lendária poderosa aqui vei. Oh, deixa eu jogar. Deixa eu ver como é que é. Peraí, deixa eu equipar os atacantes então. Vai ver. Eu não vou conseguir. Não, pode ir, pode ir. Senão não vai dar tempo. Eu não tenho equipado. Porra, se você vai vei. Você vai descobrir a verdade. É louco. É lindo. Geralmente a 7 ou a 8 vai ter x5. É o esperado do perninha. Se for competente. Defenda a localização das bombas. Como é que você encontra time bom? Caralho, eu tô fazendo vei. Sembrando os balão. Porque aqui eu não tenho festa. Caralho, dá bomba com o perninha. Planejar de acordo. Feste operando. Feste operando. Feste operando. Feste. Boa festinha esse garoto. Esse moleque. Cala a boca. Meu Deus. Os inimigos. 10 segundos. E contra. É leo. É leo. Cara teve o dele e pra mesurar? Não mano. Eu tava pensando que merda tem de ser diadinho. Então eu lembrei. Os inimigos. Localizaram uma bomba. Que para abraço. Fica em baixo de janela pra pular no cara quando ele quebrar. Mano, isso aqui vai votar sem falta de ser patro ou briguinho? Briguinho. Aga ragga, bitch. Meu Deus do Céu, mole. O que? Tá play insano aí Sei que cê tinha falado do maior agaragã Agaragã? Peguei isso do fim Que isso? Não vai pra direita lá Quem? Tô marcando a esquerda Você marca a direita Tira aquele da cara agora Tira a cara É, isso entrou aqui no corredorzinho Aperto de mim não, se acharam uma bomba, protejam-na Aperto de mim não, se acharam uma bomba, protejam-na Aperto de mim não, se acharam uma bomba, protejam-na Aperto de mim não, se acharam uma bomba Ai meu Deus Pisseriga-se Cuidado aí na garagem, véi Matei o santo Ele tá com defesa Vem aqui lá Peraí Ah, a gente tava aqui no, nesse corredorzinho aqui Em baixo Traz Defesa aí pra vocês? Caralho, véi, a gente vai atrasar agora Ah Ganhei um roundinho, não sei eu perder Ah, lá no Naquele corredorzinho que eu falei Do lado do bom Marca essa porta aí, véi, que eu tô fazendo a play Só vocês dois aí, véi Ver aquela garagem, dá pra ver, eu acho Deitei no véio Tem gente deitada no túro, véi Ei, João, se ele te dronar, esse me avisa Tem dois lá no túro Tem dois lá no túro, a Ashe tá com 20 de vida A Ashe, algum personagem tá com 20 de vida Peraí, deixa eu dizer, o senhor tá aqui mesmo Tá aqui mesmo Aqui na minha esquerda Fiquei deitadão Fiquei deitadão Fiquei deitadão Se ele quebrar na barricada, eu vou picar nele muito puto, véi Ou não, vou ficar aqui, eu acho Ficar dentro do bombe A Ashe, que eu dentro do bombe Tá em garagem em cima agora Vou conar aqui, vou conar aqui, eu não vou mexer não O cara caiu numa ela Deitou um, matou um, vou Nossa O moleque Vai ser, você faz tipo um buraco, ela virou a gente mata O Leo, é o Leo, é a camada mais fundo do inferno Nossa, a distribuição de esquisas esses dias tá... De novo É, muitos com poucos e poucos com muito, véi Meu Deus Você falou muito bosta Você falou muita merda, não Eu falei erradão na frase Meu Deus Meu atirar com mira nessa conta é 35 O meu é naturalmente Isso é bom Nossa, peraí Tira foto pra lembrar Ah, não precisa nem lembrar que é 35, pra que eu vou tirar foto A minha conta principal é 45, não tem 4, é 48 Ah, eu fiz muito batendo, véi Ah, não, meu, eu tirar a comida é 10 Caramba É 10 Eu fiz muito Você tava descendo assim, eu vi o Deadzone 10, eu pensei caralho meu, tirar com mira é 10 aí É 10 Nossa, aquela do Kaib entregou o round, véi, no defensor ali Entregou mesmo, né Na verdade, ele viu o round com o Pedro, que eu vi que o Pedro tava trocando um tiro e falei, vou pegar aqui o primeiro. A gente viu o lendário aproveitador, que eu tava tirando com nada. Mas tem uma mira dentro do banheiro, vou tentar quebrar, peraí. Olha isso aqui, uma sledge. Deixa ele defender com isso incompetente, não. Patrícia merda. Opa! Ah, ele tá aqui. Dá esse lixo aqui. O dedo ativador está seguro agora. Não tem câmera do mapa aqui. Caralho, cadê essa porra de câmera? Ah, tem que ver aqui. Ah, vai só longe, velho. Nossa, na verdade, tem um bug aqui. Deixa eu ver se não funciona. Ah, na moral, eu subir aqui nesse caminhão à toa, porque depois eu tenho que cair. Tem um bug aqui, tem um bug aqui. Deixa eu ver se não funciona. Aqui, Patrick, aqui. O desativador não está mais no aguardo. Caralho, velho. Ela tá quitimada. Ela desistiu do mundo. Ah, acho que ia tirar. Tem um cara banheiro. Tem um cara banheiro. É localizado. Prosseguir com desativação. Tem uma mira aqui, velho. Os cara tem feio no mapa novo, cara. Então? Tem um cara aqui atrás da mira aqui Tonei um cara Jô, você quer isso mesmo? Peguei a casta A mira me pegou Mais aqui mais aqui mais aqui Calma ai, calma ai A boa mano A boa mano A boa mano Planta, planta Dança gatinho, dança Dança gatinho Estou a plantar meu bom Desativamento de bomba iniciante Desativamento de bomba Desativamento de bomba Desativamento de bomba Nossa gato Caí no meu negócio de novo Se ferrou Nossa, não perdeu O cara tirou ele na favor dele O cara tirou ele na favor dele Você perdeu Eu não sabia Eu não sabia Eu falei Você perdeu e o João se ferrou Não E você falou Eu falei Já era Já era Mano Eu perdi aqui o cara da parede Já era Já era Caraca Caraca Eu tenho muita confiança no Patrick Veio Já era Esse ferro Que isso? É indestrutível? Podia ir Podia ir por um momento Isso ai Meu Deus Meu Deus Caí E Jammer Pronto Recomunicado minutos Acharam uma bomba achando de eu aceitar o trope de cadeira muito grande Mas eu teria quebrar o drone Vou te processar por motivos de É preto KKKK É que nem eu tenho a força pra reforçar o sapão não Nem pra reforçar o sapão não Eu nem sei que é o sapão aqui Não nem sei, é que é o sapão Eu reforcei o termite Que cara eu reforcei o termite Já que ninguém precisa de conheção Vem conhecer o estigrão Da nova geração Então onde que eu tenho É só você ver várias pariu e você acha que os termites É só isso É só que ele não conhecia o Tigrão da direita aqui Matou o Dokaeb Tigrão da barra funda Mas o outro joga de Dokaeb doente principal Mano, quero virar a Interflare, mano, mas não sei matar Porra, mano, o cara tá com um monte de flash em mim E o time meio te largou também Não, velho, tô aqui, mano Ai, não, Twitch não Deixa eu ter a Twitch Tito Ah, deitei, deitei um, deitei um, deitei um lá Meute lixo Boa, pegou o deitado, pelo menos Tá pegando o deitado, então Matou não, matou o deitado, matou o deitado Não, não, matou o deitado Matou, ah 2x2, 2x2 Os dois tão lá Os dois tão aí, velho O U-Termite tava abrindo agachado, velho Cuidado que ele aposta Sim, ele tá, o U-Termite tava abrindo agachado, velho Recarregando munição Hum, deixa eu pegar Onde esses caras que tão que nem, assim? Tá, tá meio doido, mano Parece que os caras de ontem no X5 Permitou Os caras são muito trozadinhos, velho O cara tava deitado Ué, não conseguiu terminar tá direito? É, o U-Termite Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Ou não Ah, tá doido Nossa, o áudio desse jogo é horrível, né Sim, mano Também achei que era em cima É, mas de qualquer jeito tu era mesmo. Tu era mesmo? Uma sequência. Eu pensei que é em cima, mas não é em cima. De repente é em cima. Eu entendo. Ele não tava dado pelo buraco. Ou não, vai ficar aí. Boa, seu merda! Boa, seu merda! Mano! Sou eu, papai! Sou eu, papai! Eu sou o raio do clutch, mano. Eu sou o raio do clutch. Eu sou o raio do clutch, velho. Mano, tem um grande Patrick do outro lado, velho. Tem um milímetro, velho. O grande Patrick! O grande Patrick, velho. É ele, mano. É, gente. O grande Patrick. Não, o cara se chama Juan com a H, velho. Isso aí é coisa da Bahia, velho. Tem sua origem onde, Bahia? Patrick Igorino. Juan. Vontade de tocar o hino nacional de trás pra frente. Traz pra frente. Vranza. Oi, tem inverno sombrio na SG-11. Na SG-11. Precisamos encontrar a bomba. Você e uma safada, vadia. Aí. Vez, Yuri. Mano, como assim, Lau? Como esses caras... Yuri Martins. Grande querido... Bus. Quem é esse cara? Irmãos. Eu também não sei quem é. Sei lá, pô. Não sei lá. Entruso. Quantas pessoas entraram no salário? Ah, nessa hora aí tinham entrado cinco. O cara, algum cara... Ah, acho que era um gank de verdade, velho. Vou gankar. Brigando cinco. Tá bom, velho. Tá tendo visibilidade, né, velho. O cara tem minha chave. Ele é gankada. É porque eu, ele pensou... Nossa, é o grande Gladison. Vou ganká-lo, porque ele é lenda. Bom, tipo, eles acham que ele é anelatório, como é que ele é? Não, não, não. Cadê o bomba? Vamos lá, viu? Nossa, é um grande Gladison. Vamos ganká-lo, porque ele é lenda. Esse é o que eu tenho aqui, filho. Bombe tá em lavanderia. Não que vocês saibam aqui. Ah, eu não falo aqui não, eu não falo aqui, velho. Cara, não é o mesmo lugar que eu ganho com a gente lá, velho. Tem um blitz que chora aqui. Que isso? Vamos ferrar as levas, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Tá, vc, vc. Tentando na banheira. Não, não, não. Ah, mano, ah mano, ai, 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 bichinho. Tinha desgraçada cargando Filha da puta Isso aqui era o cara Me fudendo Olha isso, olha isso Na minha tela vai dar pra ver só uma Mano, smoke é muito ruim Ele me errou uma barra Tipo, tava de cara Tipo, tava de 12 Não sei, alguma coisa, menos um cara Acho que é o Jäger É essa roupinha também É o Jäger Essa roupinha é foda Mas eu acessizando Você tem que falar Foda de rua Foda de rua Tinha de rua